E aí rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo rapidinho pra tá falando da minha loja que é a Dropmine Primeira coisa que eu quero falar é de segurança galera, eu quero destacar pra vocês que a loja é 100% minha Ou seja, é confiável mano, pode ter certeza que a sua conta ou sua capa vai chegar, beleza? Pode ficar tranquilo em relação a isso Tem aqui uma conta compartilhada que tá saindo por 8 reais, seria uma conta alternativa Na qual você não tem tantas vantagens assim, você não pode trocar o e-mail, nick, skin, senha Mas vai tá podendo jogar aí nos servidores originais, beleza? Tem essa conta aqui que é a melhor conta, a melhor de todas, é a conta full acesso Que tá por um preço muito bom, tá 35 reais, é uma conta original E você vai poder trocar todos os dados e também adicionar as perguntas de segurança É como se fosse a minha conta, beleza? Tem a capa da Optifine que é uma capinha aí que você vai poder customizar do jeitinho que você quiser Aproveita aqui que tá muito barato, tá com muito estoque, já garante já, é muito confiável Os meios de pagamento são pago e seguro e mercado pago, demorou? Pode comprar por boleto, cartão, o jeito que você quiser Então é isso galera, fiquem aí com o vídeo E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Politi Tô trazendo um vídeo novo aqui pro canal E dessa vez galera, eu tô aqui pra tá mostrando uma coisa muito da hora Que é essa capinha aqui do cheat break A capinha do CB Ontem eu postei um vídeo da textura do cheat break Que é essa aqui que eu tô usando Se você não viu esse vídeo, corre aí no canal, vai lá nos vídeos E vê que tá muito da hora essa textura Eu postei ontem, beleza? E eu tô postando esses vídeos relacionados ao cheat break Porque logo logo vai tá lançando o CB Que é o cheat break né galera Logo logo vai tá lançando Que vai ser um client com vários mods dentro Vai ter as capas aí E também não vai dar pra usar hack Por enquanto só quem tem esse mod e esse client São os gringos, tá ligado? Os criadores e tal, o pessoal da gringa Enfim galera, vai ser tipo um Bad Lion Só que melhor, beleza? E eu vou tá mostrando um jeitinho aqui Que vocês podem usar essa capa Muito louco mesmo Pra quem não quer esperar, tá ligado? Quer jogar com a capa aí Gravar vídeo, sei lá Bom, tem um mod que permite você colocar essa capa, beleza? O download desse mod vai tá aí na descrição pra vocês E você precisa do Forge pra tá usando ele É o Forge pra 1.8.9 Então você baixa o Forge aí E depois instala e tal Depois vai lá na posta mods e joga esse mod, beleza? Bom, depois você entra no mundo single player Que é um mundo, um jogador aí Você vem no mundo um jogador Vai aqui nos controles Pode descer tudo Aqui ó, K-Capes, tá ligado? No caso, o meu tava no C Quando eu instalei Só que é o mesmo do Zoom Então eu peguei e coloquei no G galera Quando eu apertar G Vai abrir esse menuzinho E eu venho aqui em Custom Você vem aqui em Custom E cola o link que vai tá aí na descrição pra vocês Tem da capa branca E também da capa preta, beleza? Esse link vai tá aí na descrição pra vocês Depois é só dar 7URL Que ele vai carregar E pronto Você já vai tá usando a capinha aí Muito da hora mesmo Também tem a capa preta Só que eu preferi essa aqui A branca Achei mais da hora, beleza? E bom galera Vou tá jogando umas partidinhas lá De Skywars Eu espero que vocês curtam E mano, deixa o likezão aí Se você não... O canal se inscreve Ativa o sininho pra saber sempre Quando eu postar vídeo novo, beleza? Vocês curtiram o vídeo que eu trouxe lá É... Da capa do Brasil Que é uma capa da off personalizada Também postei aí no canal recentemente, beleza? Vocês curtiram bastante E se quiserem que eu traga mais vídeos Desse estilo é só comentar Demorou? Bom galera, vamos que vamos Vou tá jogando Aqui umas partidinhas de Skywars Bora lá Seguinte galera Eu entrei aqui no Lotus Pra tá jogando umas partidas aí De Skywars Vamos que vamos E eu tô aqui com a capinha do CB Capinha a God Só bora meu parça Só bora Vem aqui pegar Os itens, beleza? Faz assim, assim, assim De boa galera, de boa Eu não gosto desse mapa, velho Tá, matei Beleza Dropa isso, isso Pega isso daqui Vou abrir o baú sem querer Aperta ESC Vamos lá galera Vamos lá, vamos lá Será que tem um cara aqui nessa ilha? Não, acho que ele morreu Acho que ele morreu Deixa eu fazer ponte aqui Beleza Vamos que vamos Tem que pegar os itens rápido Tem que pegar os itens rápido Bora Vem, 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 vem Tá Ninguém chegou no Fist Estranho Tem Enderpeel Nice Nossa, velho Eu tô muito forte Eu tô muito forte Na moral Eu tô muito forte Só falta mais Enderpeel Tipo Tô absurdamente forte, velho Tá Deixa eu fazer o seguinte, velho Deixa eu bolar um plano Pra matar esse cara aqui O plano é que não tem plano, meu parça Esse é o plano Ah não Você não vai jogar o Enderpeel, né, velho Ele morreu? Ele errou o Enderpeel, velho Caraca, galera Tá Faz assim Eu e mais dois, hein Eu e mais dois aí Criou uma poção de Speed Se eu tivesse uma poção de Speed Ia ser muito bom Demorou, então Como eu não tenho Fazer o quê? Aceita só Tá Cadê esses caras, velho? Ah, os malucos não tão Eles são de time O que que é isso, velho? Tá Um já foi Boa, mano Meu Deus do céu, velho Respeita a minha capa, meu parça Respeita a minha capa, mano GG, galera Vamos lá pra próxima partida Já tô em outra aqui E na moral, velho Se eu não ganhar essa partida aqui Eu não me chamo Polite Eu mudo meu nome, tá ligado? Aqueles malucos revoltados Ai, não peguei kit Pera que dá tempo ainda Agora eu peguei Bora lá, galera Bora lá Vamos, vamos, vamos Vamos Começar Esse mapa aqui É um dos meus preferidos Velho, o esquema É chegar no Fist Antes de todo mundo, velho Chegou no Fist Antes de todo mundo Tem muita vantagem Muita vantagem mesmo Tá Quase que eu me mato Beleza Vendorpill Não veio Como é que é uma maça dourada? Que porra é essa, mano? Tomei um combo ali pro maluco GG Tá, joga isso daqui Pega isso Ah, não vem endorpill, galera Não vem endorpill Nossa, mas agora eu tô fudido, mano Cê é louco, mano Aí sim, hein Ah, mano O scroll do meu mouse Tá um lixo Eu, tipo, eu mudei Eu pus, tá ligado? Pra ir pro 9 Ali no scroll Ele foi pro 2, velho Na moral Tá muito ruim O scroll do meu mouse Falou Já morreu, velho Meu Deus do céu Quanto item Cê é louco Tem que trocar de mouse Tipo, não trocar de mouse Se eu for trocar, entre aspas Eu vou comprar o O mesmo mouse que eu tô usando Tá ligado? Mas É que o scroll dele tá ruim, velho Ah, não Boa Ai, ai, ai Faz assim Hum Putz, eu queria aquele machado, hein Eu vou pegar esse machado Dane-se Só dropar tudo de novo Não tem problema Onde será que tá o maluco? Eu tenho bússola Dá pra cá Deixa eu pegar o foguete Tá Nossa, o cara tá full de uma também Eita, deu uma bugada no bloco Travou Matei Boa, galera Conseguimos ganhar aqui Eu falei, mano, que eu ia ganhar essa partida GG Vamos lá pra última, então Bom, galera Eu tô aqui na última partida Vamos que vamos Vai começar aqui, né Só bora, velho Só bora Vamos, vamos, vamos Começou Deixa eu ver aqui pegar os itens De boa Olha, veio poção de speed Aí sim, hein Agora sim, meu parça Hum Vou vim já pro fist Tá Ainda bem que eu ouvi você tomando dano de queda, hein Meu parceiro Boa Vamos lá Faz assim, ó Caraca O maluco tá bravão, hein Olé Morreu Boa Com a massa dourada Que eu tô ligado que tem outro cara Hum Ah, ele tá lá ainda Moscou, hein, velho Podia ter me matado aqui Oxi O maluco deslogou, velho Não entendi, galera Eu não peguei aqui o dele, mano Ele morreu Acho que alguém deu uma flechada nele Sei lá Ah, não Caraca, mano Eu tô muito ruim hoje Sério Bora Vai, papai Corre Mano, tô tímido de você não, velho Passei Passei Boa Calça Bota Eu vi que tinha ainda encantado aqui Parece Não é nada interessante Nada fora do padrão Tem mais um cara, galera Ele tá muito forte Sério Esse maluco tá Muito forte Deixa eu guardar uns lixos aqui Tá Aqui, aqui, aqui De boa Tem que fazer alguma coisa Pra matar esse cara Primeiro eu regenerei uma vida, né Importante que eu esteja Com bastante vida aí Ah, ganhei Nossa O maluco morreu no void Então, galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu aí Deixa o seu like É isso, mano Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui